O que é o empreendedorismo em São Tomé? Existe empreendedorismo em São Tomé, existe saber fazer em São Tomé, há sociedade civil, há agricultores e, portanto, o projeto lançou um pacote de 120 mil euros, cerca de 10 mil euros em média por projeto, para precisamente reforçar o tecido produtivo e ir até ao produtor rural, e ir até às mulheres camponesas, agricultoras, que têm a sua produção. Nós queremos também, independentemente das legislações, das políticas públicas, promover também a produção agroalimentária. Felizmente, as propostas das organizações lideradas pelas mulheres foram, maioritariamente, beneficiadas. Estes projetos têm como desafio responder, muitas vezes, a necessidades básicas das pessoas, que podemos falar, por exemplo, de uma melhor alimentação ou rendimento de uma família. O desenvolvimento do país, o desenvolvimento da nação, tem que sempre passar pelo desenvolvimento da agricultura. Quando nós temos as mulheres no meio rural envolvidas nesse processo, que nós sabemos que é um processo que envolve apoio, que envolve meio financeiro, que envolve uma forma de ganhar, então nós acreditamos que temos a nossa família segura, com a inclusão delas nesses micro-projetos e cooperativas, para nós será de grande valia. Estou a raspar canela, de modo de ficar limpo, para transformar em pó, para ser um produto, para se negociar. Podemos fazer modelos de negócio que valorizem o papel da mulher na família, que valorizem o papel da agricultura familiar e que contribuam para o empoderamento das mulheres, com atividades que elas sejam responsáveis, que elas sejam autónomas e que elas conseguiam ter a sua própria geração pequena. Aqui nós temos mãe de filhos, temos jovens estudantes, então o dinheiro dessa venda ajuda-nos bastante. Dar assistência aos nossos filhos, comprar o que nós queremos e não depender só do marido. Comprar material escolar para nossas crianças. Para ajudar na sustentabilização da nossa família. Comprar material escolar para sua 경우에는. Músatividade escolar para sua referência. Não confine nosso consulta no душu, com 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 com. Este modo de trabalho de microfinanciamento a agricultores com uma lógica do empreendedorismo, pode ser um bom exemplo de como se pode trabalhar em agricultura, não só na ótica da segurança alimentar, mas no agricultor que quer ir um pouco além disso, quer conquistar o mercado. O dia de projeto é para a gente capturar a abelha, colocar na caixa, depois com o fato mesmo eu tive o mel para poder ganhar algum dinheiro com o mel. A abelha, nós já sabemos qual é o papel que a abelha desempenha no mundo agrícola. Portanto, assistindo nossos agricultores a queimarem a abelha para poder extrair mel, eles próprios não sabem qual é a consequência que isso trará para a natureza posteriormente. portanto, por isso nós estamos apostando nos jovens para poderem aderir a este tipo de projeto. Por um lado e por outro também, a nível econômico, a nível financeiro, o mel tem um valor econômico bastante elevado. O mel é fácil de vender? Sim, 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 é fácil de vender. Onde é que vende o mel? Na cidade. Eu tenho que tirar, depois tenho que infiltrar, escoar, bem escoado, depois enlatar, pôr na garrafinha, depois vender. Abre lentamente. Com mais fatos, mais fumigueiros assim, eu acho que vou ter mais dessas caixas, porque eu preciso de um ajudante também, para poder me ajudar. Eu sozinho não vou conseguir. O meu ajudante, por causa do que eu aprendi, ele também vai ter conhecimento. Como captar a abelha, colocar na caixa, eu não sabia, eu aprendi. Primeiro tem que se identificar no enxame. Identificar no enxame, vai se identificar a rainha. Depois pega-se naquela caixa, coloca-se no lugar. Então, depois de uma ou duas semanas, se vai se transferir para o lugar que se pretende fazer a produção de mel. Então, durante esses seis meses, tem que ter alguém que entende para poder fazer esse segmento. Porque é uma área nova. A abelha aqui em Santo Men, depois de cobra preta, está abelha. As pessoas têm muito medo da abelha. Aquele vento aqui é mel criado já. Esse mais preto diz que é mel criado. Se me der um embocado frágil, ele arrebenta. Eles vão frever para fazer serra. Aqui tem um osso que pedem sempre para poder fazer serra. Como eu não ponho sapato, depois de espremer, tem que enfritar. Tem que escoar bem, para pôr nas garrafinhas. Comer o tio é assim mesmo que eu vindo. Aqui não tem produto químico que eu posso colocar para amontar mais mel. Quem não faz isso? A partir do momento que o projeto, orientado pelo Sr. Dr. Carlos Renato, financia uma senhora que mora em Cladino Faro, ela produz carne. Ela abate essa carne. Vende para a população. Isso está a contribuir para a segurança alimentar. Não está a ver onde fica Cladino Faro. São 18 quilômetros de água, esse é para lá. É uma questão tradicional da família. Vem há longos anos. Há uma geração de avó, filha, e eu que sou neto também, herdo a mesma atividade. Porque o avô, no passado, tem uma parcela com as palmeiras. Trabalhei nisso com a minha mãe. Isso é para dizer por isso. Então um dia a matéria-prima chega aí, e nós damos o tempo de 24 horas a 48 horas. O andinho já está todo mole. Ainda é só pôr aqui, escolhe as partes que são mais grossas, ou o andinho que não é bom, deixa cair e põe o andinho. Esta é a nossa forma antiga de trabalho. Nós trazemos aqui para cozer nos tambores, que são tambores comprados de todos os produtos. Cozido o andinho, nós transferimos o andinho deste tambores para esta máquina que é para pisar. A pasta feita volta a transferir numa chapa, que é para aqui para a canoa, já com água, de forma que faça a flutuação. Então o processo era um bocado disparado. Era sair daqui para aqui em contramão. No passado era um tacho ali, outra coisa aí, um bocado descoordenado. Agora consegui coordenar as atividades. E com essa subvenção que eu recebo agora, consegui fazer uma nova ampliação. Consegui introduzir o oito por doze metros e consegui fazer uma linha de produção. Com a ajuda do PAS, nós temos a mesma sala de escolha, com agora outra dimensão, onde nós melhoramos a cobertura do espaço e a matéria-prima entra na mesma. Fazemos a escolha de semente e temos essa vantagem com o projeto PAS. Nós temos agora esse grande tacho que nós temos, que é para fazer a cozedura do andinho. Inox, porque já consigo cozer o andinho em maior quantidade, já posso cozer agora doze tambores de andinho numa só vez. E coloquei em cima de um fogão refrutário, onde o consumo de energia, a lenha é pouca quantidade, higiene maior, não há fumaça para poder danificar as coisas, e a qualidade do produto é muito boa. Já está cozido e leva cerca de cinco horas para nós termos o andinho devidamente cozido. E depois de cozido o andinho, nós transferimos o andinho deste tacho para a prensa. O andinho é colocado nesse funil, e é prensado e sai. E toda a gordura que vem aqui para esse reservatório que faz aquilo que é o processo de flutuação da gordura. Neste preciso momento, temos o andinho que está cá, mas vai ser pisado também de forma tradicional, com o pé, e depois, quem sabe, nós podemos colher uma imagem disso quando começamos a fazer. Então, é o tacho, os doze tambores, a prensa, a canoa que eu melhorei, que era agora para três metros de comprimento e um de largura, uma canoa com capacidade de até dois mil litros de água, e depois tem o tacho que é para ferver a gordura. Ah, esse ainda não está montado, mas já tem todo fogão construído. Esse propósito de fogão também, o único que vai levar fogo é ali dentro, e a economia do tempo e também da energia que se desperdiça e diminuindo aquele que é o custo do trabalho em termos de projeto. Eu estava com uma produção de cinquenta, sessenta litros por dia. Hoje, base, tenho uma produção de cem a cento e cinquenta litros por dia. Estava numa média de mil litros, aproximadamente, agora estou a falar em dois mil, quatro, três mil litros. Porque eu tenho palmeiras, 362 palmeiras. Eu já consigo superar trinta por cento da minha produção. Estes são os subprodutos. São sabão que nós produzimos. É todo feito com sobra do dendém. Tem um produto com qualidade bastante boa. A quantidade de gordura que entra no ambiente é bastante reduzida comparativamente no passado. Seria quase um fracasso se eu não tivesse, nessa altura, um apoio do Paz. Porque andei a sonhar que isso ia crescer, mas devido à falta de atenção, talvez, de algumas instituições, o nosso nível hoje já podemos levar até dez trabalhadores. Significa que recrutámos mais dois senhores para reforçar o nosso trabalho. Dez pessoas aqui em trabalho fixo e era bastante bom. E ajudaríamos a ter essa produção de mil pinhas sem nenhuma dificuldade. É absolutamente imprescindível que os agricultores tenham uma lógica, os proponentes tenham uma lógica de que isto, no dia a seguir acabar o projeto, sou eu que continuo. Antes, essa canela, nós pisávamos no pilão, mas hoje não. Hoje nós estamos a raspar, vamos higienizar, levar ao secador. Assim que sair do secador, já temos a nossa máquina trituradora. Nós aqui temos duas. Uma tritura coisas mais leves, a outra para casca, coisas mais duras. Com a presença do Covid-19, tinha bastante produto e estava a estragar-se. Então eu disse, o que é que eu vou fazer com esses produtos? E pensei em transformar esses produtos. Então eu ouvi na rádio que o projeto Paz, vai apoiar as micro-iniciativas. Pedi apoio na elaboração de um pequeno projeto. Graças a Deus, o grupo foi beneficiado. Esses materiais todos foi o projeto Paz que nos deu. Nós temos geleira, arca, recebemos forno elétrico, gerador elétrico, luvas. Nós recebemos também apoio do secador solar, que é uma coisa para nós magnífica. Porque antes nós secávamos nosso produto a ar livre, mas hoje temos secador. Assim nós secamos o produto com melhor qualidade. Bom dia. Logo de manhã cedo, remexemos o produto para apanhar sol de manhã. À tardinha voltamos a fazer o mesmo processo de remexer o produto. Porque se vamos deixar só o produto sem remexer, vai ficar compactado. Então, para isso, temos horário certo para colocar o produto e remexer também para apanhar o bom sol. Eu acabei agora mesmo de triturar a folha de micocó. Vamos apanhar com muito jeito, colocamos aqui. Recebi uma formação ligada à HCCP, higiene e segurança alimentar. Plano de negócio, como fazer o negócio, como preencher a carneta. Isso tem ajudado bastante no nosso trabalho. Isso é uma benção, uma maravilha. Nós não sabemos como agradecer o Projeto Paz. Bom, aqui nós temos a nossa folha de micocó seca e triturada. Começamos com pilão e pedra, de gimbre e açafrão. Hoje temos essa espécieira toda, já temos mercado. Nós entregamos nosso produto em Secadu, entregamos em Coatela, entregamos no HB, o aeroporto. Recolhemos o valor e guardamos sempre outra parte para comprar sempre do produto. Esse projeto, no meu ponto de vista, deverá continuar para apoiar outras pessoas. Porque nós não vamos parar por aqui. Vamos continuar para vencer e, como nós já estamos a vencer, vamos ser exemplos para os outros. Minha vida é amor. Tudo bem para a vida. Aqui é continuar para sempre. Amém. Como se diz aqui na nossa linguagem. um COU SE AQUI E AQUI Amém.